Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje vamos conversar sobre o bordado como forma de terapia. Isso mesmo, você sabe qual o papel de terapias que tem a arte como aliada? Vamos falar também sobre o setembro verde, qual a importância da doação de órgãos e como se tornar um doador. É agora no Pauta Especial que já está no ar. Praticar uma atividade manual ajuda a relaxar, a ter mais concentração. É uma verdadeira terapia. Cada vez mais jovens têm buscado refúgio nas linhas e agulhas. E é sobre isso que nós vamos conversar com a psicóloga Marília Soares. Olha, Marília, eu conheço um garoto que ele tem mania de costurar o pé. Pega aquele corinho e ele vai costurando ali. Não é disso que a gente está falando, né? Sim. Isso é uma atividade manual que pode ser uma terapia, pode ser um relaxamento? A do pé que ele faz, talvez tenha virado uma mania, né? Aí a gente vai ter que tratar em terapia. Isso aí precisa de uma terapia, né? Isso, isso. Já é um problema, né? Isso, porque pode ser que ele venha a se machucar. Mas o bordado enquanto terapia funciona de forma eficaz, né? E ativa muito a sensibilidade do nosso ser. Que antes que os velhos têm mais experiência, aí é considerado uma atividade antiga, né? Isso, é uma atividade bem antiga, que de alguns anos para cá, os jovens vêm resgatando, né? Um grupo de meninas, de seis meninas de São Paulo, criaram um grupo, o Clube do Bordado, e começaram a disseminar nas redes sociais essa ideia de trazer o trabalho manual de volta, né? Mas já era com esse propósito de ser uma terapia? Não, não. Com o propósito de trazer o trabalho manual de novo, né? Para que os jovens, de novo que eu digo assim, já que ele estava esquecido, vamos fazer com que as pessoas voltem a trabalhar com isso. Então, assim, elas trouxeram nesse sentido a prática manual. Mas, hoje eu bordo e vejo a eficácia, e estudo, né, cientificamente, a eficácia do bordado na vida das pessoas. E, além do mais, dá resultado, né? Isso. Quando você vê, vai construindo, né, vamos dizer, um pano, uma blusa, uma coxa, um caminho de mesa, aí, quando você vê, está construído aquilo ali, lhe dá uma satisfação interna muito grande, né? Não, até porque naquele momento que você está trabalhando com o bordado, ali você está ativando sua memória, sua concentração, você está relaxando, você está fazendo suas associações livres ali, né, psicologicamente falando, porque a arte proporciona isso, né, ativa nosso poder criativo, e ali no bordado livre a gente vai colocar ali nossas emoções, né? Então, ativa uma parte do cérebro que vai fazer com que você coloque suas sensações mais internas, ali naquela, naquele bordado que é tão espontâneo, e você vai criando, criando, assim como qualquer outra arte, né, que é trazer de dentro, espontaneamente, o seu poder criativo. Essa atividade lúdica também, que serve de terapia, pode ser comercial também, e lhe trazer muita satisfação, mas como é que funciona cientificamente, que a gente pode dizer que o bordado, ele serve e ajuda nesse processo terapêutico? Isso, o bordado científico, já tem estudos, né, que fala, inclusive estudos de universidades internacionais, que falam desses benefícios, né? O bordado ativa uma parte, várias partes, na verdade, do nosso cérebro, né? E, em paralelo, o nosso sistema límbico, que é o controle das nossas emoções. Então, assim, a partir do momento que você trabalha manualmente, ali você já está trabalhando sua coordenação motora fina, né, delicada, ali você já está trabalhando essa parte. A partir do momento que você começa a construir um bordado e você tem que desmanchar, né, você ativa a parte do seu cérebro que trabalha com estratégias, né, então, você relaxa, né, inclusive um dos estudos compara a prática do bordado com a meditação e a yoga, né? Então, a partir do momento que seu sistema límbico é ativado, através da sua prática manual, você vai ativar todas essas questões cognitivas, concentração, memória, atenção, estratégia, né, que a gente trabalha com o cérebro com muita estratégia. E aí, então, além disso, seu poder criativo, porque a criatividade não é só para quem trabalha com questões criativas, e sim no dia a dia, a gente tem que ser extremamente criativo. Eu, enquanto psicóloga no consultório, também tenho que ser criativa para trabalhar com aquele cliente, né? Então, assim, trabalhar a parte da criatividade vai ativar importantes questões para que a gente leve para o nosso dia a dia. E onde aplicar? Que tipo de paciente pode ser tratado com esse tipo de terapia? Pessoas com dificuldade de concentração? Isso. Já existem também estudos que foram feitos com a prática do bordado para pessoas saudáveis, né, com nenhum tipo de doença grave, né, e aí trabalha justamente essa questão da atenção, concentração, mas também estudos comprovam que o bordado utilizado como ferramenta terapêutica para pessoas com transtornos mentais, doenças neurológicas graves, doenças degenerativas também ativam, né, essa questão da criatividade, uma questão da sensibilidade, né, que vai perdendo. Então, assim, até a própria autoestima é trabalhada através do bordado, dependendo do que o profissional faça, coloque ela para fazer, entendeu? Então, também um ensino guiado do bordado vai ativar, né, essas questões emocionais e psicológicas e mentais todas nessas pessoas com essas doenças. Isso pode ser aplicado em qualquer idade e independente do sexo também e do gosto pessoal? Com certeza, né? Já existem alguns trabalhos com crianças, né, que é um dos benefícios do bordado também. O bordado é usado como uma ferramenta psicopedagógica, então já tem trabalhos sendo feitos no Brasil, Curitiba, São Paulo, que levam o bordado para as crianças do ensino infantil. Então, crianças a partir de 6, 7 anos, que já podem entender o que é agulha, né, e o que é um tecido e o que é uma linha, já estão aprendendo com aquela prática. Com relação a gênero, de forma alguma isso é limitado às mulheres, né? Também existem grupos, principalmente em São Paulo, de homens que se juntam para tricotar, crochetar, né? Então, assim, não limita de forma alguma. Acho que até o bordado é uma forma de quebrar um pouco isso, sabe? De gênero, de que só mulher pode fazer trabalhos manuais. Já tem homens, né, na minha própria página de bordado, tem alguns relatos de homens, tem uma porcentagem legal de homens que chegam lá e dizem, ah, eu estou bordando isso, eu estou bordando aquilo, estou começando esse trabalho, eu fico muito feliz, porque a gente já quebra muita coisa nisso aí. Além do prazer, né, de estar fazendo uma terapia sem nem pensar que é terapia. Isso. E o resultado. Justamente. Que pode vir a acontecer. Isso, com certeza. É admissível que as pessoas que estão em tratamento ou que estão pensando numa atividade lúdica encontrem uma veia comercial no negócio? Com certeza, né? Até porque o bordado livre é extremamente livre. Então, a gente não sabe o que é que vai sair, né, do nosso ser, né? O que é que vai sair ali espontaneamente? Então, a gente hoje tem obras, né, das pessoas que foram trabalhadas juntos com a Nise da Silveira que são expostas em museus, né? Ali foi um trabalho espontâneo. Ali era pintura, não estou falando do bordado, estou falando da arte em si, né? Então, a pessoa que está ali trabalhando através do bordado, sua espontaneidade, sua criatividade e vê a possibilidade daquilo ser vendido, ela pode sim gerar renda, né, com aquilo. Isso, as pessoas que têm alguma doença é as pessoas que estão usando o bordado para ter uma renda extra hoje. Aqui em Alagoas tem várias bordadeiras da minha idade, né, tirando as tradicionais que têm as bordadeiras de Coruripe, do Pontal de Coruripe, tem as que fazem o bordado filé. Mas tem muitas pessoas jovens tendo uma renda extra através do bordado também. A aplicação, né, da terapia através do bordado, ela funciona mais em homens, mulheres, crianças. Que faixa etária pode se adotar essa terapia? A partir de seis anos de idade, né? A partir do momento em que o ser humano tem a consciência, pode ter a consciência do que é a linha, do que são aqueles objetos e de como eles funcionam já pode ser feita a prática. Então, já é usado em escolas a prática do bordado como um auxílio psicopedagógico, né? Então, a partir de seis anos de idade até o fim da vida, né? Tem muitos idosos que continuam bordando até hoje. Bom, de repente eu crio na minha mente um bloqueio, não quero fazer terapia alguma. Eu posso espontaneamente me associar ou entender, me entender com alguém e fazer a prática que isso vai trazer resultados para mim, embora não esteja consolidado um acompanhamento terapêutico? Isso, com certeza. Existem pessoas, relatos de pessoas já com depressão, né? De médio e alto grau, que saíram da depressão através do bordado. E é como eu lhe disse, o bordado é uma prática muito sensível, que trabalha ali com a sua intuição e revela muita coisa do seu ser ali, né? Por ser espontâneo, por ser arte, né? Então, ela pode sim começar a bordar espontaneamente, sozinha, sem nenhum acompanhamento e ter sim os benefícios do bordado. Obviamente, quase toda família tem uma bordadeira, alguém que saiba fazer tricô, mas o processo terapêutico aplicado exige a presença de um profissional. Existe uma associação, existe uma página, uma visita, enfim, uma atividade em que abrigue, esse tipo de paciente com essa necessidade? Aqui em Alagoas, não. Aqui em Alagoas, ainda não. Quem sabe aí, no futuro, eu possa proporcionar isso. É um projeto futuro. Ainda estou elaborando os estudos para isso, ativando aí a questão científica, quem sabe futuramente. Aqui em Alagoas, eu não conheço. Mas existem grupos de psicólogas que já fazem em outros estados, né? Inclusive, as Matizes Dumont, que é uma família que trabalha com bordado há muitos anos, cresceu com esse saber fazer bordado, que fazem oficinas, e que eu ainda não consegui participar, mas que já existem relatos de quem participou, que é extremamente sensível. E pessoas com doenças graves vão participar, né? Então, assim, é uma oficina que ativa diretamente a sensibilidade do ser e trabalha a questão terapêutica também. Mas aqui em Alagoas ainda não existe. E pode ser aplicado em qualquer lugar, desde que você tenha um tempo mínimo, né? Para exercer e executar essa atividade, né? Isso. É porque é muito simples, né? Bordar, a gente pode citar... E é barato, né? E é barato. A gente pode... É barato o material. A gente pode conseguir o material para várias pessoas. E o poder do coletivo é muito bom também. Fazer isso em coletivo é muito gostoso, né? Distribuir ali uma conversa que talvez a minha dificuldade seja a sua e a gente vai compartilhar. Então, assim, não exige um espaço com muitos elementos que precise. A gente pode se sentar no chão e começar a abordar, entendeu? Então, não tem dificuldade nenhuma para começar a abordar, na verdade. Conversamos com Marília Soares. Ela é psicóloga. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Obrigada pelo convite. É muito bom falar sobre as práticas manuais e junto com a psicologia, nesse sentido. No próximo bloco a gente conversa sobre doação de órgãos. Até já.